Os números da economia brasileira pioraram no primeiro semestre de 2013. O PIB cresceu abaixo das previsões do governo e a inflação está em alta. Além disso, a atividade industrial continua estagnada. A população já sente no bolso as consequências da desaceleração econômica. Diante desse cenário, para onde caminha a nossa economia? O que fazer para retomar o caminho do crescimento? Este é o tema do Conexão Pública de hoje e os nossos convidados são o economista da Soma Investimentos, Álvaro Desidério da Luz, e a professora do curso de Ciências Econômicas da UDESC-ZAG, Ana Paula Menezes Pereira. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada pelo convite. Álvaro, no mês de junho a gente teve aí no país uma manifestação histórica que não era vista há mais de 20 anos. Essa manifestação a gente sabe que foi causada por uma série de fatores, mas a economia também teve peso nisso. Sim, com certeza. É muito difícil você imaginar que as pessoas vão se mobilizar, sair de casa, ir para as ruas, diferentes demandas, se a situação delas não estiver ficando pior. Quer dizer, não é só um incômodo com posicionamento político ou uma falta de representatividade. também é, mas você tem também aí uma piora da situação, que tem muito a ver com a inflação, tem a ver com um pouco da desaceleração da atividade econômica, que acaba impactando de forma direta ou indireta as pessoas. E a inflação, na verdade, é o ponto mais importante. A população sentiu que o poder de compra dela diminuiu. Ela vai no supermercado e não consegue comprar as mesmas coisas que comprava antes. Exatamente. Cai a renda real. Quer dizer, daí você tem que fazer ajustes no orçamento. O que eu comprava em termos de alimentos e bens para o mês, eu tenho que reduzir ou até pesquisar alguma coisa mais barata. Mas quando a gente olha o dado, por exemplo, de vendas de supermercados, de fevereiro a abril, a variação foi negativa. Então as pessoas não só fizeram pesquisa para itens mais baratos, mas deixaram de consumir em função do aumento de preço, piora da renda real. Quer dizer, daí você tem toda uma situação, um caldo político que acaba culminando nas manifestações. Professora, dentre esses manifestantes que saíram às ruas, grande parte ali pertence à classe média. E a gente sabe aí que essa insatisfação com relação aos rumos econômicos do país tem a ver também com essa política de financiamento e de endividamento das famílias. Isso é verdade? Eu acho que grande parte do que a gente percebe em comum entre as reivindicações dos manifestantes é, na verdade, a manifestação da insatisfação com relação ao serviço público. É a insatisfação com relação ao próprio modelo de desenvolvimento escolhido pelo Brasil, que é, na verdade, você ter uma redução, na verdade, do poder aquisitivo das pessoas. Por quê? Porque não só pela inflação, mas pelo fato de que grande parte da renda das pessoas, grande parte do tempo que se trabalha, você trabalha para financiar um modelo de desenvolvimento no qual o Estado é o fornecedor de serviços públicos e esses serviços públicos não estão de acordo com o desejo das pessoas. E aí você tem a grande representação da classe média nessas manifestações, porque a classe média tem que procurar o serviço público, muitas vezes, ao invés de poder procurar o serviço privado, porque ela tem uma redução do poder aquisitivo dela. Então ela tem que pagar o convênio de saúde privado, ao mesmo tempo ela tem que financiar o sistema de saúde público. Ela tem que pagar a educação privada, ao mesmo tempo ela tem que financiar o sistema de educação público, que não tem boa qualidade. Exatamente. Inclusive a classe média, nesse período de crescimento econômico que o Brasil sofreu nesses últimos anos, ela viajou muito para o exterior também. Ela percebeu que lá fora se paga menos impostos, mas que os serviços são melhores do que aqui. Isso também interfere na insatisfação da população. É, um Estado forte não é necessariamente um Estado grande, não é necessariamente um Estado que absorve grande parte dos recursos da sociedade e escolhe pelo indivíduo onde aplicá-los. E é isso que o Estado brasileiro, na minha opinião, ele faz. E talvez com relação a de muitas outras pessoas. Ele absorve mais de um terço da renda gerada nas famílias, mais ou menos 36%, e ele investe muito pouco. E não é só o caso de investir pouco, ele investe mal. O Brasil, por exemplo, ele é um país que investe bastante em educação. Ele direciona grande parte dos recursos para a educação. Mas os nossos índices de indicadores de qualidade educacional, se comparado com os de outros países, ou seja, ele investe, mas investe mal. É preciso melhorar a qualidade desse investimento. A qualidade do investimento. E a gente talvez vai ter que escolher. Será que esse modelo de desenvolvimento escolhido pelo Brasil representa os nossos interesses? E aí é que vem a questão das manifestações. Porque quando, eu acho que o Álvaro também talvez tenha a mesma opinião, não sei. Quando eu observei as manifestações, eu observei como uma testemunha, na verdade, do assunto. Você via que a insatisfação era legítima. Mas as soluções propostas eram contrárias, eram contraditórias, difusas. Uma parte acredita que a maior estatização seria a solução. Um Estado mais forte seria um Estado maior. Um Estado que, na verdade, ele escolheria melhor do que o mercado. E outra parte dos manifestantes, eles acreditam que o Estado deveria ser menor. Menor, forte, mas menor. Que protegesse mais a escolha dos indivíduos e que dê nasce menos recursos da sociedade. Então, você tem ali nas manifestações soluções contraditórias, interesses contraditórios. Mas eu acredito que sejam legítimas. E eu não vejo ali, pelo menos por enquanto, nenhuma manifestação partidária nessas manifestações. Elas surgiram, como surgiram em 68 na França, como surgiu agora na Turquia. Elas surgiram mesmo da população, com a grande participação das redes sociais. Agora, qual vai ser o encaminhamento? Isso é o que a gente espera. Qual que é o encaminhamento? Se o Estado não vai, de alguma forma, se os partidos não vão, de alguma forma, tentar direcionar essa insatisfação para algum outro tipo de interesse, aí a gente não sabe ainda. Álvaro, a gente sabe que o país se enfrentou ali uns 10 anos de crescimento de forte, crescimento econômico e a vida da população melhorou, de certa forma. Mas essa melhora, ela não atendeu a expectativa da população? Isso explica a insatisfação que a gente vê hoje no país? Empate, sim. É importante a gente entender o que foi esse processo de melhora. A gente vem, nos últimos quase 20 anos, numa luta para, primeiro, estabilizar a economia, quer dizer, você estabiliza a macroeconomia. A partir daí, você faz reformas no ambiente institucional para que você tenha distribuição de renda. Você não consegue distribuir renda simplesmente por vontade. Eu preciso ter uma macroeconomia organizada, a partir daí eu vou tomar medidas como programas de assenso social, de inclusão, por exemplo, da base da população no extrato de consumo. Mas eu preciso fazer pequenas reformas. Um exemplo, para a gente não ficar muito no economês e para a linguagem do dia a dia, é o mercado de crédito. Quer dizer, foram feitas uma série de reformas microeconômicas no mercado de crédito. Então, a gente vê os bancos privados entrando no crédito imobiliário. Isso tem muito a ver com a alienação fiduciária do único imóvel, que é uma mudança de 2002. É o próprio crédito consignado, as formas de execução e de garantias, a lei de falências. São elementos microeconômicos que permitem que você desenvolva o mercado de crédito. Então, se eu tenho estabilização, tenho programas que trazem para a base de consumo essa população que estava fora, e tenho esse tipo de reforma microeconômica, eu consigo promover um ambiente que gera crescimento. Então, esses são os três pilares que nós construímos. Nós somos muito beneficiados por o que a gente chama de superciclo de commodities, que é um crescimento totalmente fora do comum da Ásia, basicamente China. O Brasil é um fornecedor de matérias-primas. Isso, é. Porque a gente tem, se não a plataforma mais eficiente, uma das mais eficientes do mundo, em alimentos e minérios de ferro. E essa é a demanda chinesa. Foi a demanda chinesa durante muito tempo. Eles precisam alimentar a população e precisam construir infraestrutura. Então, a gente foi muito beneficiado por isso. Teve uma série de desdobramentos dentro da economia brasileira e nós crescemos muito. Inclusive, a crise internacional atingiu um Brasil muito forte e ela teve um efeito muito fraco aqui. O governo respondeu a essa crise de forma correta, com política anticíclica, mais crédito, mais gasto. Só que, em algum momento, ele entendeu que essa resposta para a crise, que deveria ser temporária, poderia ser permanente. Manteve o nível de gasto, manteve o nível de crédito. E o que a gente está vendo agora é que acabou esse superciclo de commodities. A economia brasileira está voltando para um padrão de crescimento mais normal, tem estabilização, tem algum problema inflacionário. Só que toda essa população que aproveitou esse ciclo de expansão de crédito, está vendo a economia se ajustar para baixo, para um crescimento menor. Só que agora estão endividados. Ou seja, a população teve uma melhora na qualidade de vida, mas em compensação se endividou para isso. Isso, exatamente. É isso que a população está sentindo agora. Exatamente isso. Eu vou pedir uma licença para a gente fazer um pequeno intervalo e a gente volta no segundo bloco, retomando esse assunto, então. Tudo legal. Nós voltamos em instantes com o Conexão Pública de hoje, falando sobre a situação econômica do Brasil. Até já. Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre a atual situação econômica e institucional do Brasil. Nossos convidados são o economista da Somar Investimentos, Álvaro Desidério da Luz, e a professora do curso de Ciências Econômicas da UDESC-ESAG, Ana Paula Menezes Pereira. Álvaro, nós então começamos a falar no primeiro bloco sobre essa questão do endividamento das pessoas, né? Essa forte oferta de crédito que o governo ofereceu, as pessoas aí compraram automóveis, compraram casa, se endividaram, e agora a situação econômica se endividou. Então, as pessoas percebem que o futuro está um pouco incerto, mas que elas estão endividadas. Isso gerou também, isso é um dos motivos do descontentamento? É, em parte sim, tá? Não é a principal razão, né? A consequência do endividamento, ela vai se mostrar a médio prazo. A gente, infelizmente, vai ter que ver as famílias desalavancando seus balanços, como a gente costuma dizer tecnicamente, que é consumindo menos para poder quitar suas dívidas. Isso vai levar a uma piora do ciclo econômico. A gente teve um ciclo baseado muito em consumo nos últimos dois anos, então a economia vai desacelerar bastante. Não é essa a razão principal da questão da insatisfação. Se a gente vê muito, do ponto de vista da ciência política, por exemplo, o paradoxo da expectativa. As pessoas imaginavam que a situação delas iria melhorar sempre. Como não melhorou sempre, a gente tem uma interrupção, e isso é normal em economia, os ciclos são normais em economia, você tem uma insatisfação. Mas não é só isso, a questão das manifestações tem muito a ver mesmo com crise institucional, representatividade, a escolha do modelo. A Ana deu um exemplo ótimo das universidades, do gasto com as universidades. A gente gasta muito em educação e muito com o ensino superior. Só que quando você faz um corte por extrato de renda, quem acessa o ensino superior, em geral, está nas faixas de renda mais altas. Então, dá para dizer que o Estado gasta muito com quem tem mais renda. O que não é o correto, ele tem que gastar mais com quem tem menos renda, nesse caso. Então, esse tipo de escolha, esse tipo de dissociação entre a escolha do Estado e aquilo que a população, de fato, quer, é que é uma das causas das manifestações. Professora, outra causa das manifestações também foi a má qualidade dos serviços públicos. Quer dizer, o Estado, então, ele arrecada muito e oferece produtos de má qualidade em troca. E a população, ela sente isso, né? Isso também é reflexo do modelo econômico adotado no Brasil. Quer dizer, o Estado, ele está inchando, ele está muito grande. Aí eu pergunto para a professora, na sua opinião, o que é melhor? Um Estado grande ou um Estado menor, cumprindo mais o seu papel de regulador da economia? É, eu, na minha opinião, eu acredito que o Estado menor, mas o Estado mais forte, ele está relacionado ao maior grau de desenvolvimento. Se a gente pegar os países que têm o maior grau de liberdade econômica, segundo vários indicadores, vários institutos calculam esses índices de liberdade econômica, eles, na verdade, eles são identificados com países que são mais desenvolvidos, que, na verdade, têm uma maior confiança no Estado. Nesses países que têm um Estado menor, que têm mais liberdade econômica, mais liberdade de proteção, maior proteção às liberdades individuais, esses países, na verdade, recebem uma aprovação maior da população, por incrível que pareça. São os países mais desenvolvidos hoje. São os mais desenvolvidos. A gente imagina que um Estado forte é um Estado grande. Mas se você pegar os países que têm Estados que são grandes e que, de alguma forma, limitam a capacidade de escolha do setor privado, de famílias, empresas, esses Estados têm o menor grau de confiança da população. Então, o modelo que a gente escolheu no Brasil de desenvolvimento está baseado no Estado, que ele regula a iniciativa privada, mas ele não só regula, como ele limita a iniciativa privada. Ele tenta conduzir a economia. Tenta conduzir e, através dessa regulação no Brasil, ela passa por uma maior burocratização das transações, o que, na verdade, acaba desestimulando o empreendedorismo, a abertura de empresas, e isso acaba desestimulando a iniciativa privada no Brasil. Além disso, até estava falando do crédito, a gente teve um aumento do crédito no Brasil para as famílias, principalmente devido ao controle da inflação, a maior estabilidade dos preços, você tem esse aumento da parte dos bancos no fornecimento de crédito, e você começa a ter uma novidade, que é o crédito para as pessoas, para as pessoas físicas, que antes, com a inflação, a gente não tinha. Mas a gente também teve, agora, depois da crise de 2008, como se o Estado tivesse recebido uma autorização para voltar, para assumir esse modelo nacional desenvolvimentista, que vem lá da época do Getúlio, que vem da época da ditadura. Só que agora, com esse modelo de agora, desenvolvimentista, você não tem mais a ditadura, então você tem que negociar no Congresso. Então você tem que tutelar o Estado para conseguir apoio para esse modelo de desenvolvimento. E nesse período após a crise, o Estado começou, na verdade, a estimular muito a demanda. Então ele começou, na verdade, a estimular muito o crédito para as famílias consumirem. E houve também o crescimento muito elevado da participação do crédito público dentro do crédito total, bancário total. Então se a gente pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que está todo mundo discutindo agora. A questão do EIC Batista. O BNDES escolheu alocar recursos da sociedade para financiar os projetos relacionados às empresas do grupo do EIC Batista. E será que esse dinheiro que o BNDES financia as empresas, ele, na verdade, está captando uma taxa menor do que a que ele está emprestando? Será que, então, de alguma forma, quem está financiando? Quem financiou o EIC Batista foi a sociedade. Quem assume o risco? Quem deve assumir o risco quando o negócio não dá certo? O Estado ou o empresário? Será que não teria sido mais adequado? Na minha opinião, teria sido o EIC Batista obter recursos no mercado, na Bolsa. Porque no mercado é normal falir, uma empresa falir, é normal você perder, você ganhar, é normal no mercado. Mas o Estado não deve assumir esse risco. Quem tem que assumir esse risco é o setor privado. É o setor privado e nós assumimos esse risco. Álvaro, na sua opinião, quais são as perspectivas da economia do Brasil? Há alguns analistas que falam em crise, você concorda com isso? Nós vamos ter uma desaceleração bastante forte da economia no segundo semestre. A gente, quando modela, insere as variáveis, o relacionamento das variáveis com a atividade econômica, a gente pode ter um problema, talvez no terceiro ou quarto trimestre, mais provável no quarto trimestre. O investimento está voltando para o campo negativo, a gente tem uma desvalorização cambial muito forte. A gente tem um problema institucional na economia brasileira. O setor privado não sabe exatamente o que o governo quer disso, é a produtividade e diminuir o investimento. Porque é importante lembrar que o empresário pensa em empresas para 20, 30 anos. O governo tem um horizonte de planejamento de 4 mais 4 com reeleição. E isso não está fechando. Então, a gente não tem investimento, a gente não tem investimento, a gente não tem crescimento. Crescemos baseado em consumo, o consumo não tem mais como mandar por causa do endividamento. Então, sobrou muito o que fazer, senão ou reforma a política econômica ou a gente vai ter um período muito difícil aí para frente. Vamos torcer para que essas reformas saiam quanto antes. Quanto antes disso. Bom, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje no nosso programa. Obrigado. Obrigado. E o Conexão Pública de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais debates sempre sobre a administração pública. Até lá. E o Conexão Pública de hoje vai ficando por aqui.